Olá pessoal, estamos treinando aqui pessoal, ajeitando o drone aqui, dando uns treinos, uns treinozinho, pessoal, no drone, já estamos mais prático pessoal, a bebê já está mais prática, a gente, é porque quando o vento está parado, fica um 10, pessoal, aqui o cara faz bolinha dele, fica um vento parado, tá vendo, quando o vento está parado, é um 10, o cara faz bolinha dele, solta o passinho, desce para baixo, ó, o carro tal coisa, ó, a gente tenta brincar com ele por aqui no sítio, o trânsito oi 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 e aí eu não achei mais cura deia para mim dentro de duas semanas para bolinha você é tipo um computador o computador você sabe o vídeo game serve o coelho é Aham, é isso aí, é isso aí, é isso aí.